Ora, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso amigo Lajinha. E hoje já temos aqui o nosso amigo Romeu, que vocês também já o conhecem. É ou não é? Vamos à dança. Mostre lá esse lugar. Como é que isso diz aí? Vá, diga lá. Deste lado. Claro. Você faz parte grande, você pode dois minutos. Três. Minha cana, puja! Agora, meus amigos, agora vamos aqui escutar aqui a gaita do nosso amigo Romeu. Oh, amigo Romeu, o que é que fez à Julieta? É que é assim, mas... Amém. 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 Amém.